Bom dia para todos, atentalha Os louvados aí que estão chegando agora Já todos estão indo Eu sou o Carlos, professor de filosofia e sociologia E eu tenho tanta coisa para falar, mas o tempo é pouco E eu prefiro fazer um convite para vocês Hoje a nossa saudade sempre quer fazer um convite para vocês Agora, todo convite ele tem uma... ele precisa de... Eu estou nervoso É isso que eu quero colocar Eu vou fazer um convite para todos vocês Professores, meus queridos, amados, estimados, ecréditos, alunos Mas a condição é que se vocês vierem É essa... Coloque aí, Clem, por favor Essa é a condição, é se vocês quiserem vir com a gente Tá certo? Obrigado! Isso daí pode cantar Se você vier Pro que tem que ver Comigo Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira No mar Pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Exultando esse canto De amor Se você quiser Se você quiser E vier Se você quiser Pro que tem que ver Comigo Se bem que ele for Esse canto Esse canto Esse canto Grande amor Grande amor Se você quiser Se você quiser Pro que vai E vier Comigo Se você quiser Comigo! 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 professores, eu vou falar comigo passo pra vocês, é isso é o amor e de lá pra cá eu venho acompanhando você eu sempre gostaria de dizer assim que essa aula da saudade pra mim é especial porque é a primeira turma de terceiro ano que estão se despedindo e foi a turma que eu venho acompanhando desde a quinta série eu olhava assim pra cada um a Camila, todo mundo assim, eu não vou nem citar nomes a Ralena, a Ralena as meninas ali atrás, a Camila sabe e eu tô colocando assim um dia desse quando tem o dia dos pais aqui primeiro eu lembro que vou até confidenciar o Jackson não tá aqui, mas eu vou pedir licença pra ele porque foi tão bonito o Jackson toda vez que é dia dos pais eu não tenho um filho não é só vocês, mas eu fico naquela empete que todo mundo fala seus filhos, e o Jackson, primeiro dia dos pais o Jackson falou uma coisa que ficou muito marcante que ele disse assim, gente, vocês não sabem o que é a gente passar o dia trabalhando cheio de estresse, chegar de casa e ver aquela coisinha pequena ele falando do filho dele, né é, a gente se refaz e eu naquele momento eu falo o contrário vocês não sabem o que é sair de casa sair desse mundo tão atropelado tão cheio de coisa e chegar aqui e olhar pra vocês gente, é muda muda eu quero deixar pra vocês um abraço certo dizer pra vocês, como eu disse no início aqui pra Yara me perturbem, vão atrás de mim procurem a gente certo a gente tá aqui pra vocês assim, pra como a gente tava de coração aberto e que vocês continuem né comigo com a gente um abraço pra todos fica com Deus tchau tchau